O SVTV está nesse momento no Centro Cultural de Pedra Branca e a partir de agora nós vamos acompanhar o primeiro encontro de formação da educação infantil do município. Você vai acompanhar nesse momento o encontro que já é o segundo dia de formação. É preciso aprender mais, é preciso conhecer mais para que as crianças de Pedra Branca sejam realmente bem tratadas, bem recebidas na sala de aula? Ah, o conhecimento, a gente tem que estar sempre aprimorando os nossos conhecimentos, tem que estar sempre buscando mais, ainda mais quando você trabalha com educação infantil, quatro e cinco anos que já está na fase do letramento, do aprender o código, a linguagem, para passar para o fundamental, o primeiro ano do ensino fundamental. Então, assim, o professor tem que estar se qualificando mais, ainda mais que o que o sistema, ele exige muito de você hoje, em termos de educação infantil, que é a base, que o professor está ali para alfabetizar, não só para cuidar, para alfabetizar. Então, o professor tem que estar se qualificando, tem que estar buscando mais conhecimento, porque o sistema está cobrando, cobra a cada dia, não só do professor do fundamental, como também da educação infantil. Eu observei ali na sua explanação que você disse que é importante que o professor adentrar a sala de aula e esqueça os problemas pessoais. Isso é importante para que ele possa ensinar bem? Com certeza. A gente já é cheio de problemas e você levar os seus problemas para a sala de aula, onde a gente encontra crianças que necessitam de um abraço, de um acolhimento, e você é cheio de problemas e você não dá aquela atenção, é um erro grande. Então, quando você chegar na sua escola, esqueça os seus problemas lá fora. Então, a sua realidade ali dentro é totalmente diferente. Você tem que voltar para aquelas crianças que já são carentes de família, né? A gente sabe que tem crianças que são carentes do acolhimento da família, do abraço do pai e da mãe, e encontra um professor totalmente fechado, né? Então, isso já é errado. Então, o professor tem que deixar seus problemas em casa, né? Seu problema com o marido, com o filho, com o pai, mãe, deixa em casa, deixa fora da escola. Chegou na escola, é outra vida. Lá você esquece tudo, você brinca, você ri, você corre, você vira criança também, né? É absolutamente necessário que os professores passem por essas formações, né? Para ter um embasamento melhor nos seus conteúdos. Apesar da gente saber que eles já têm isso, já fazem isso com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, com toda a dedicação. Mas sempre é bom estarem sendo acompanhados, né? Com seus conhecimentos ampliados. E essas formações são altamente necessárias e muito boas. A criança, quando ela vem para o colégio, quando ela vem para a escola, não só a criança, mas a família também necessita de todo esse cuidado, de toda essa dedicação dos professores, da gestão da escola, de toda a direção. E a nossa escola, Armando Lins, ela faz isso. Ela, desde o porteiro, desde o auxiliar de serviço, o professor, os gestores, os gestores em si, a gente faz esse diferencial de tratar todas as pessoas, todas as mães, todos os pais, todos os responsáveis, especialmente as crianças, com todo esse carinho. A gente faz questão de deixar isso explícito. Sem dúvidas. É através dessas formações que nos dá uns guias de como trabalhar em sala de aula com as crianças, né? Elas precisam muito da nossa atenção, do nosso carinho. E essas formações que a gente tem são de extrema importância para o desenvolvimento em sala de aula. É preciso ter o apoio do prefeito municipal, como também dos gestores da Secretaria de Educação, para que vocês também possam desempenhar o papel? Sim, sem dúvida. Eles são de extrema importância, porque eles nos dão as ferramentas para que a gente possa trabalhar em sala de aula. As ferramentas, o apoio, tudo, né? Tudo vem através do prefeito e dos gestores. A educação infantil em Santa Cruz está tudo ok? Está tudo ok. Graças a Deus está indo tudo bem. Com certeza, né? E eu estou lá como apoio, principalmente na parte artística, né? Nós estamos com um projeto de jovens voluntários, para que eles possam estar desenvolvendo esses projetos nas formações, nos encontros que nós temos mensalmente, e sempre que a secretaria ou alguma outra secretaria também precise. Tem que valorizar o professor? Com certeza. Os professores são essenciais na vida das crianças, dos jovens, né? Para que formem jovens, né? Protagonistas de uma sociedade fraterna, de uma sociedade diferente. É de extrema importância haver esse encontro todos os meses. É uma formação que vem motivando os professores a trabalhar na educação infantil, sobre o perfil, sobre a rotina, sobre o planejamento. Então, esse encontro acontece a cada mês, todos os meses acontecem esses encontros, para ter mais motivação, para motivar o professor a trabalhar, né? Com o apoio da educação, né? E o nosso secretário também. A gente prepara, faz um evento muito especial, dedicado para que os nossos professores sejam mais valorizados em termos do apoio da gente, em termos de trabalhar em equipe, porque o jogo vence o talento, mas nós, em equipe, ganhamos campeonatos. Nós observamos aí nas explanações dos professores, a alegria e as reivindicações para que eles possam desempenhar um bom trabalho. Vocês, como gestores, estão prontos para servir essa demanda? Nós estamos prontos para servir a eles. A qualquer hora que a gente estiver na educação, o que precisar, a gente está à disposição. E, voltando atrás, essa manhã a gente dedicou para eles, para que eles sintam seguro que, nessa nova gestão, ele esteja assegurado com o nosso apoio e o do secretário. O prefeito municipal Júnior do Gilberto vem dando total apoio. O nosso prefeito Júnior do Gilberto vem dando o maior apoio que ele pode dar e vem dando o que precisar, a gente conta com ele. Se a gente disser Júnior assim, ele está ali para dar o apoio total. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigada.